Quais são as 10 maiores obrigações que os empatas acreditam que tem com pessoas narcisistas dentro de seus relacionamentos? Não perca o vídeo de hoje. Olá pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou piscanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com o quadro Confissões de um Narcisista, de autoria de H.G. Tudor, que é um narcisista diagnosticado que escreve um blog sobre o seu próprio transtorno. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo. Afim de manipulá-la e controlá-la, nós narcisistas confiamos em certos comportamentos que fazem com que você haja através do medo. Medo de ser ferida, isolada, sofrer ruínas financeiras, perder sua casa ou perder os seus filhos. Também contamos com seu profundo senso de obrigação. Devido a sua honestidade e decência, você sente necessidade de fazer certas coisas. Seu senso de obrigação é maior do que o normal e nós exploramos isso das seguintes maneiras. 1. Você se sente responsável por nós. Muito do que fazemos é de nossa própria ação. Isso quer dizer o quê? Que eles sabem o que estão fazendo. Na verdade, quase nada é causado por você, quando olhado através de sua visão de mundo. Do nosso ponto de vista, você é responsável por tudo. É sempre sua culpa e nós repetidamente projetamos e jogamos a culpa em você, a fim de condicioná-la a se sentir responsável por nós. Você já tem um senso de responsabilidade para conosco. Você sente um senso de responsabilidade para com quase todos, por causa do fato de que você é uma pessoa carinhosa e compassiva. E isso aumenta quando se trata de nós, porque somos o seu parceiro. E você acredita que é também a nossa parceira. E que está entre as mais altas que merecem tal responsabilidade. Isso aumenta novamente quando você percebe que temos certas falhas e sente a necessidade de assumir a responsabilidade por elas. De fato, combinando esse estado natural com o condicionamento que causamos em você, isso tornará você excessivamente responsável por nós. Você recebeu um tempo tão maravilhoso durante o período de sedução, o Love Booming. Nós te demos tantos presentes, quanto carinho e todo aquele condicionamento emocional que você sente que nos deve. Você também é uma pessoa educada e agradecida e sente um desejo natural de retribuir favores, agradecer as pessoas pelo que fazem por você e tem um sentimento de pagar a dívida que surgiu. Também acreditamos que você nos deve por tudo que lhe demos durante o Love Booming, a primeira fase do relacionamento. E, consequentemente, você é obrigada a nos retribuir pelo resto do relacionamento e além. Combinando esses dois elementos e uma poderosa obrigação de nos dever, somos capazes de explorar tudo isso a nosso favor. 3. Você sente pena de nós. Essa simpatia natural que as pessoas possuem está disponível para alguém tão empático quanto você. Você nunca considera alguém fraco ou patético, mas sente pena desse tipo de pessoa. Você não consideraria uma pessoa, por exemplo, sem teto, como uma mancha na sociedade, mas sim sentiria pena pelo que ela está passando. Você percebe que nossos comportamentos são abomináveis, mas em vez de sempre sentir raiva disso, você sente pena de nós por nos comportarmos dessa forma. Você sente pena de que não possamos nos explicar, que ataquemos e nos comportamos de maneira tão destrutiva. A sua empatia exalante não apenas nos alimenta, mas cria uma obrigação de sua parte para conosco. 4. Você se sente culpada. Mesmo que você saiba que um certo curso de ação é para o melhor, você é atacada pela culpa de que você pode estar machucando alguém, impedindo-o o que ele quer fazer ou perturbando-o de alguma forma. O amor não é um conceito que você quer largar, pois a culpa de ver alguém sofrendo como consequência de algo que você fez é muito grande. Esse sentimento de culpa força a seguir caminhos diferentes, muitas vezes fazendo coisas que não são as melhores para você, mas no entanto você se sente obrigado a fazer, a partir deste considerável sentimento de culpa que se aproxima, de alguém que possui tanta empatia como você. Então o que a Gagetudor está querendo dizer aqui? Que muitas vezes as vítimas não saem do relacionamento porque elas se sentem culpadas. Elas acreditam que aquela pessoa, apesar de ter aquele comportamento abominável, é realmente apaixonada por ela. E aí ela se sente mal. Ah, eu vou largar uma pessoa que gosta tanto de mim, ele vai sofrer tanto. E esse sentimento de culpa faz com que o narcisista continue se alimentando da vítima. 5. Você sente a necessidade de nos consertar. Você é uma solucionadora de problemas. Você considera o seu papel de curar e consertar. Você é da mentalidade inabalável de que todos podem ser consertados, todos podem ser melhorados. E quando você experimenta os elementos quebrados de nossas maquinações e manipulações, você não se esquiva deles. Em vez disso, você permanece no local e tenta descobrir como pode resolvê-los. Essa obrigação de melhorar as coisas e curar-nos é uma parte central de quem você é. E é prontamente explorada por nós, uma vez que sabemos que é improvável que você vá a qualquer lugar, apesar de quão ruins as coisas estão. 6. Você sente que é seu dever. Você tem um forte senso de dever. Dever de ser um excelente pai, um excelente amigo, solidário, um excelente filho, um excelente colega, um ser humano decente. Acima de tudo, você considera seu dever para com o seu parceiro, sua parceira, como aquele que não importa o quão difícil as coisas possam ser, você não vai se afastar. Este dever é muitas vezes compelido a partir dos votos que você tomou através de algo religioso. O imposto é primordial e daí surge a obrigação. 7. Você sente a necessidade de obedecer aos seus padrões. Muitas vezes o mundo parece ter perdido sua bússola moral e, portanto, cabe a um grupo cada vez menor de pessoas corrigir os erros, defender os vulneráveis e defender os fracos. Muitas vezes você vê que as pessoas são governadas por esses deuses gêmeos do sexo e do dinheiro, e isso faz com que as pessoas esqueçam quem são e os padrões aos quais uma vez aderiram. Isso não é para você. Você não faz isso para ser elogiada pelos outros. Mas o faz porque não pode deitar-se em sua cama à noite se não defender esses padrões para si mesma e em suas relações diárias. Isso se traduz em tratar as pessoas com paciência, compreensão, compaixão e empatia, não importa o quão difícil se torne. Alguns podem sugerir que você está carregando um mundo nas suas próprias costas. Oito. Você sente a necessidade de manter as aparências. Isso não é feito para o seu próprio benefício. Você não é como nós, criando uma imagem para mostrar ao mundo. Não. Você faz isso para manter as aparências para o bem dos outros. Você quer manter a família unida para o bem dos seus filhos, para que eles não fiquem chateados. Você quer parecer se dar bem com seu irmão difícil por causa dos seus pais que já estão frágeis e idosos. Você quer manter a aparência para que os outros não tenham que lidar com a dor. Essa necessidade cria uma obrigação em você que nos contentamos em explorar como sabemos. E isso a manterá por perto e a impedirá de falar sobre o que fazemos em quatro paredes. Então a vítima, por medo de causar sofrimento nos filhos ou em outras pessoas, ela acaba continuando no relacionamento e jogando tudo o que o narcisista está pronta para debaixo do tapete. 9. Você sente a necessidade de nunca desistir. Você não é uma pessoa que desiste fácil. Você não desiste no primeiro solavanco. Você continua. Você é tenaz, teimosa. Você é incansável e persevera. Você avança. E sente que é justo fazer isso porque sabe que a recompensa justa virá no final dela. Qualquer coisa que vale a pena fazer, vale a pena fazer corretamente. Qualquer coisa que vale a pena faz com que você coloque esforço. E aplaudimos esse desejo de você querer fazer tudo isso. Porque aí continuamos abusando de você. 10. Você sente a necessidade de ter feito o seu melhor. Quando tudo é somado e avaliado no final do dia, você quer ter essa satisfação. Apenas para si mesma, saber que você fez o seu melhor. E você não poderia ter feito mais. Você sempre considera-se que poderia ter feito algo ainda de uma maneira diferente e de uma maneira mais eficaz. Você autocrítica e se comporta assim para cumprir seu papel escolhido como uma boa pessoa. E isso obriga você a tentar e tentar novamente. Essas obrigações empáticas resultam em você permanecer conosco por mais tempo. Suportando mais de nossos comportamentos abusivos e perdoando mais do que fazemos do que uma pessoa comum. Sabemos que essas obrigações existem e nós adoramos explorá-las. E o relato termina aqui. Então vocês podem ver pessoas maravilhosas que infelizmente muitas vítimas ficam presas dentro dessas crenças. Dentro desses conceitos. E que narcisistas eles usam isso como armas para abusarem das vítimas à vontade. O medo que elas possuem. Como o dever que elas têm. O sentimento de culpa. A teimosia em tentar mais um pouco. O acreditar que amanhã vai ser melhor e diferente. Ou acreditar que com muito esforço ela vai chegar lá e essa pessoa vai se tornar uma pessoa legal. Uma pessoa fiel. Uma pessoa decente dentro do relacionamento. E a vítima fica ali. Tentando, tentando, tentando. Carregando o mundo nas costas até a hora que ela ficar sem nada. E o narcisista descartá-la. Jogá-la fora sem nem olhar para trás. E isso é muito triste. Bom pessoas maravilhosas. Hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal. Inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo. Não saiam sem deixarem o like de vocês. E o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos. E até logo.